Salve, salve galera do canal, sejam todos bem-vindos galera a mais um vídeo de Flutebol 2024 Mobile hein galera E galera, no vídeo de hoje vou trazer aqui simplesmente a estreia do Mohamed Salah, o Salah careca galera As novas cartas POTW que chegou aí galera, ó, catando o Salah e catando o Saka também hein galera Vou mostrar a cartinha dele, tá muito top essa cartinha aí, muito insana hein galera Mas antes disso galera, você que é novo no canal, já se inscreva, deixa o like hein galera E não esqueça hein galerinha, de ativar o sininho para não perder mais conteúdo como esse hein galera Então galera, bora para o vídeo Então galerinha, estamos aqui de volta, fiquei uns dias sem gravar Futebol galera Eu estava muito ruim galera, e ainda estou um pouco, mas estou melhorando e estou conseguindo gravar os vídeos Estava muito gripado galera, garganta inflamada, muito ruimzão galera Mas graças a Deus já estou melhorando e estamos aqui de volta hein galera Então galera, hoje vamos fazer a estreia aqui simplesmente do Salah careca Está muito top esse Salah careca galera, está muito insana essa cartinha dele Aí galera, ele está como jogador de infiltração, muito top Está pegando 100 no time galera, pontuação geral 93 de talento ofensivo, 88 de controle de bola, 91 de drible, 86 de condução firme 85 de passe rasteiro, 80 de passe alto, 88 de finalização, 83 de curva 91 de velocidade, 92 de aceleração, 82 de força no chute, 88 de equilíbrio e 89 de resistência hein galera Uma cartinha bem top essa do Salah, bem insana mesmo hein galera Galera, as habilidades que o Salah vem é pedalada simples, toque duplo, efeito de longe, chute ascendente, precisão à distância, chute de primeira, passe de primeira, passe em profundidade, curva para fora, especialista em pênalti hein galera Aqui não tem como colocar habilidades adicionais porque não dá, carta POTW não dá para colocar Aí galera, o que vocês acharam desse novo estilo de carta POTW, eu gostei muito galera, achei bem top esse novo estilo de carta E vai ser para o EFootball 2025 esse novo estilo aqui, bem bonito né galera, esse estilo de carta ficou bem top mesmo Como vocês podem ver ali na carta ó, 24, 25, é vai ser para o EFootball 2025 também, gostei muito hein galera Galera, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse novo estilo de carta POTW, se vocês curtiram E se vocês pegaram o Salah também, ou quem vocês pegaram, deixa aí nos comentários, beleza galera Então galera, vamos para a play Galera, não esqueça de deixar o like e fique aí hein galera, com a gameplay do Salah Careca, muito top Vamos lá galera, fazer estreia do Salah Ah, pelo amor de Deus mano, o Salah está ruim mano Meu Deus do céu, mano Falta juiz, falta Ô, mano, meu Deus do céu, mano Ô, o jogo tá tirando, mano Ah, mano Ah, palhaçada isso aí, mano Palhaçada, mano Ó lá, mano Porra, meu boneco ainda ficando parado, velho Porra, mano Caralho Esse jeito malu, mano Porra, mano Não é possível, não, mano Caralho, mano Que bosta, mano Boaçada 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 Boa 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 Porra, tá aqui em cima, mano Sem bugar Caralho Boa 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 Garoto Boa 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 O passe não prospera, estão imprecisos hoje. Controle a pergunta, atenção correta pode ser... SAAA! Ah, mentira, mano, olha isso. Um claro exemplo de como convertir a defesa em ataque. A clave está pressionada para o lado. Ah, mano, eu já tenho colocado, mano. Têm que seguir atacando dessa forma. Não lhes queda outra que sair a buscar. Despeca sem contemplações. Ojo que a defesa está mal parada. Ah, cara. Por o momento, esse gol no começo do segundo tempo é a única diferença entre os dois equipos. Isso continua 1 a 0. Que boa pelota lhe colocaram! Messi! Modric! Olha lá, mano. Ojo que respondieron com uma contra. De um arco ao outro. Vamos dar tregua. Boa sala! Boa sala! Dois gols, hein? Boa! Em busca do hat-trick, hein? Boa sala! Ai, que deslizade aí. De uma linha defensiva e evitou o opsal. Depois, só teve que definir. E tem que dizer que o passe foi bárbaro. O encontro está 2 a 0. Mohamed Salah! Salah! A-trick, hein, galera? A-trick do Salah! Quitou, quitou. Boa sala! 3 gols, galera. 3 gols do Salah. A-trick, hein? Estou botando para quitar, hein? Fazendo o famoso tomou, quitou, hein, galera? 10 moedinhas. Caralho, Salah aqui está top, hein, mano? Caralho, galera. Salah aqui está top. Novo estilo de cartinha, P.O.T.W. Está bem bonita, né? Bem top esse estilo de cartinha, P.O.T.W. Salah, galera. Pega 100, ó. Bem top. Jogador de filtração. Estilo de jogo muito top. E uma cartinha muito boa, hein, galera? Bem top mesmo. Eu catei o Salah e catei o Saka. Vou trazer também gameplay, galera, do Saka também. Aqui, ó, o Saka aqui, ó. Também. Vou trazer gameplay dele também, galera. Então, galera, espero que tenham gostado do vídeo, galera. Essa foi a estreia do Salah. Fez 3 gols. A-trick muito top. E fez o famoso, né, galera? Tomou, quitou. Muito top, hein, galera? Galera, espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e valeu demais!